E aí pessoal, tudo tranquilo? Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal E hoje eu retorno com Equisitor Prophecy Vocês podem notar que a tela em comparação com a anterior Deu uma leve modificada Modificou o logo, o cenário de fundo Aqui tá nosso personagem, quem tá jogando mal do campanha O Marcelo, cruzado, artilheiro pesado Mas hoje nós não vamos jogar com ele Nós vamos criar um personagem novo Justamente pra saber como é que funciona essa prophecy, né? Bom, aqui temos o Tech Adeptus, Adeptus Mecânico O Adeptus Mecânico, ele usa mascotes, né? Pets Vamos escolher um aqui Pode ser esse aqui, um vermelhinho pra combinar com a figura Demorou Vamos pegar esse vermelhinho Modo história, desafio Desafio sempre Pessoal, eu não vou focar no modo campanha Porque o modo campanha fica pra série que já tá sendo feita no canal Aqui é mais pra mostrar como é que é a mecânica desse personagem Mais um tutorial Girar a câmera É, lotado de tutorial aqui O Adeptus Mecânico gasta pontos de fluxo de dados Pra construir seus robôs Bom, vamos seguir adiante Construção Ah, esse aqui tá em inglês, hein? Esse aqui tá em inglês Fala sobre as invocações dos robôs E esse aqui é o modo missão Vamos lá O que a gente tem aqui? O A Que dá esse pipoco aqui Right Trigger Dá esse pipoco em série E ele tem que recarregar a arma também Ó, recarregar Temos o Y Invocou esses dois bichinhos O B Invocou uma torreta Ó, os bichos já tão brigando lá Opa, tô me olhando errado Novo tutorial O que é esse tutorial aqui? Ah, sobre munições No caso, minha munição, ela acaba Ela não é de superaquecer Esse aqui eu tô usando Esses três personagens Ficam exclusivos só pra quem tem mártir Se você tem mártir Mais a prophecy Aí você vai ter esse personagem Também pra ser jogado Se você só tem a prophecy Você só vai ter esse personagem Se você só tem a mártir Você só vai ter esses três A prophecy só traz esse personagem aqui É uma expansão com cara de DLC Ela funciona sozinha Só que você só joga com esse personagem Bom, eu criei aqui esse personagem Eu tô radeira É com ele que nós vamos jogar Podemos atirar aqui com a letra A Olha, quebrou um buraco aqui Ele tem essa arma doidona aqui O Y A gente faz umas invocações Opa, ele já foi pra lá arranjar a briga, né? O B A gente faz mais algumas invocações Left trigger com right trigger Faz mais invocações Eu escolhi essa classe Porque aqui tem mais invocações iniciais Pra mostrar pra vocês Fica melhor Será que vocês querem ver a invocação? Opa, sai de perto Deixa só os bichos brigarem aí, mano Sai de perto Aqui a gente luta contra os siranes Uma outra raça de Warhammer Nossa, os bichos estão perto aqui Explode tudo Inclusive até eu quase morro Os bichos não tiram o agro de mim não Não, cara, olha Sai daqui, jacaré Assim como na campanha da Marte Aqui na campanha da Prophecy Também temos escolhas morais Podemos optar pelas escolhas puritanas Ou radicais Vamos pra... Radical Elders Nossa senhora Eles estão me arregaçando aqui Sobre essa nova classe Algumas coisas mudaram Como por exemplo O nome dos atributos Lógica Bionica Elo mental Também foram adicionadas Novas especialidades Exclusiva pra essa classe Que estão relacionadas As invocações No inventário Permanece a mesma coisa Exceto por um detalhe aqui A gente tem um inventário exclusivo Para os equipamentos Das vossas invocações Quantas habilidades Foram adicionadas A defesa dos lacaios Ofensa dos lacaios Especial dos lacaios E também Laca e habilidade A defesa Como vocês podem ver Vocês lembram Que meus pets Não estavam aguentando Nem dano Estavam morrendo à toa Investiram nessa defesa Dos lacaios Melhoraram pontos de vida Deles Eles até ganharam um escudo Como por exemplo Essa habilidade Aumentou em 5 mil Com o escudo dele Com essas habilidades A gente também Desbloqueia equipamentos Dos nossos lacaios Obviamente A gente teria também Façanhas exclusivas Para o personagem E o sistema de moral Está aqui O personagem Psyker Utilizava esse livro Para gerenciar suas magias Já com Adeptos Mecânicos A gente tem o Constructo Setup Em Constructo Setup A gente gerencia Os nossos lacaios Nossas invocações Você pode escolher Que tipo de lacai Que você quer invocar E também você pode Gerenciar seus módulos Como por exemplo Nesse gigantesco aqui A gente pode escolher Que tipo de arma Que ele vai utilizar Ou nesse caso aqui Que eu não nem desbloqueei Tem que desbloquear Na árvore de habilidades Também tem módulos de defesa Ganhar pontos de vida Tem diversas coisas Redução de dano Aumento de velocidade Uma coisa que eu não expliquei Para vocês ainda É referente ao equipamento Podem notar Que essa arma Ela tem apenas Um quadradinho de habilidade Vou dar um exemplo Para vocês Esse equipamento Ele é do Psyker Reparem que a primeira habilidade E a terceira Tem um desenho diferente Enquanto a segunda E a quarta Tem o mesmo desenho Esses dois slots Significam que você tem Dois slots disponíveis Para colocar Sua magia personalizada Ou no caso Do Tec Adept Você pode deixar Duas invocações ali Lembra que na área Mudador do Crusader Ele tinha uma habilidade Ao invés de habilidade A gente tem esse espaço Para mais uma invocação Nessa armadura Posso colocar outra armadura Já com uma habilidade fixa Aí vai de você Você gerencia da forma Que você quiser Da mesma forma Também que o cinto Com o cinto Você pode também Ter uma habilidade específica Ou deixar um slot Para mais uma invocação No caso aqui Eu tenho um slot Dois slots Opa Três, quatro, cinco slots Então nessa configuração Eu posso ter cinco invocações Porém para você Manter todas as invocações Você tem que ter Fluxo de dados suficientes Algumas invocações Elas deixam Esse fluxo de dados Reservado Eu vou dar um exemplo Prático para vocês Por exemplo Esse gigante aqui Ele já fica invocado Ele já vem Preparado mesmo Para a batalha E olha Repara ali Meu fluxo de dados Em vermelho Já fica reservado Para ele Se esse bichão aqui Toma muito dano Ele fica um tempo Fora de batalha E depois volta Estequinho de HP azul É o escudo Vamos fazer as outras invocações Vou apertar o Y Ih Já não dá mais Para mandar mais nada O Y mandou só um bichinho aqui Dois Vamos mandar agora Com a letra B Não Vamos fazer a da Left Trigger Primeiro Ele vem com o escudo vazio E enche rapidinho Agora vamos fazer Com a letra B E olha só Reservou mais um pouquinho Do fluxo de dados Vamos ver se eu consigo também Fazer a invocação Do Left Trigger E Right Trigger Ele está enchendo Aí Consegui Bom E aqui está meu exército Eu fiquei com Uma, duas, três, quatro Cinco invocações Mas agora Eu só tenho Esse tipo de tiro Não tenho nenhum Outro tipo de tiro Fica muito legal Essa nova raça Eles teleportam Eles vêm com naves Para lutar contra você E uma espécie de moto Voadora Muito legal Ó Módulo defensor Está vendo ali no chão Esse módulo defensor Vai para algum robô Opa Olha eu tomando O cacete aqui Do chefe Morreu Ah pessoal Na série que a gente está fazendo Em modo campanha Eu vou abordar isso aqui também É a influência de sistema E é isso aí pessoal Essa foi a expansão prophecy Se vale a pena Depende Você tem que gostar De action RPG E se gostar De warhammer É um bônus também Claro Você também tem que gostar Da classe de invocação Vou deixar rolando Um gameplay completo De uma fase aqui É uma fase fácil Tá? E aí Tchau, tchau. 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 Opa, corre. Quando eles não tiverem mais alvo, eles vão começar a atirar em mim. Olha lá, falei. Invoca as caveiras aqui. Tchau, tchau. 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 Repentance is redundant Your actions were illogical Eu tenho que mexer nesse personagem Talvez deixar tantas invocações aqui Não seja o melhor Talvez tirar uma invocação E colocar um buffer, né? Olha aqui, ah socorro Porque eu não tenho nenhum buffer No personagem pra melhorar o ataque Dos meus Ih, morreu todo mundo já Recuar Vem, vem, grandão Volta Olha, estão aí, atira Vem, 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 vem Hum, vem, 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 ventre E aí A minha missão aqui É matar os alvos Que estão aqui no mapa Não é sair matando Fazendo a limpa no mapa não E de preferência acertar o tiro no inimigo Peraí, só estou com esses dois robôs aqui Porra O resto foi tudo embora Invoca mais aqui Eu vou ficar parado esperando aqui Encher essa bosta Eu vou invocar esse com a letra B E vou invocar o outro com a letra Left trigger Não, volta aqui Seus cuzão Falta só mais um pra invocar Pronto, agora vamos Porrada, porrada Não, não, não Desvia deles Não vai pra lá não Não se envolve em treta desnecessária Ali tem um Mais fortinho Aqui, ó Aqui, é esse grupo aqui, ó Ah, socorro Estão vindo aqui Pra dar porrada em vídeo Então, acrílicos Não vai ser Não, não vai ser Não vai ser Para dar porrada em abraçada Não vai ser E esse grupo é Que é A principal Existe Que é A principal Da Tardos marcados. Estrutura do inimigo comprometida. Desenvolvimento satisfatório. Endo de log. Porra, não deu tempo de curar. Na hora que eu fui clicar pra curar, o bichão me matou. ... Bom, você sabe que a fase já acabou. Eu já venci, ganhei 189 de XP. Um ponto de destino. 10 de glória. 400 de grana. 400 de grana ali. 399. E 10 pontos de influência É só apertar aqui o select e acabou Mas eu vou brigar aqui Vou brigar mais O bicho tá na minha cara aqui, ó De novo Matou todo mundo Esse bicho fortão aqui, cara Ele pula em cima de mim e arranca toda a vida Vou colocar esse aqui Primeiro que esse aqui é um tanque da porra Bom, e é isso aí, pessoal Vou parando o vídeo por aqui Obrigado a todos por terem assistido Um forte abraço Fiquem todos na paz E a gente se vê no próximo vídeo Falou, valeu Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau E aí E aí E aí E aí E aí